E eis que chega segunda-feira e junto dela uma notícia preocupante, preocupante pra pessoa com deficiência, você que quer seu carro PCD, quer sua isenção, está tendo seu pedido negado pela Receita Federal, mais de 40 e vai lascar setada, mil pedidos parados, negados, vou falar um pouco pra você se você deve se preocupar com essa negativa, se você vai precisar de um novo laudo médico, esse novo modelo do laudo médico que foi apresentado aí no IPI, se você vai precisar ou não, tá? Vídeo esclarecendo dúvidas, não se esquece, primeira coisa, excelente segunda-feira, se inscreve no canal, deixa seu joinha e veja o vídeo depois da vinheta. Você levou uma multa e não sabe o que fazer? Procure a Só Mutas, é uma empresa especializada em recurso de multas e também defesa de autuação, pra você que tem CNH nova, pra você que tem CNH especial e foi autuado indevidamente, procure a Só Mutas, que dentro da lei vai te ajudar a recorrer nessa multa que você levou, seja por lei seca, recurso administrativo, no que for, a Só Mutas pode te ajudar, manda uma mensagem para eles. Você sabe que quando a gente acha que terminou, né, uma novela, sempre tem aqueles capítulos adicionais, o bônus track, né? E agora vem o bônus aí na novela da isenção de IPI pra pessoa com deficiência. Tivemos aí, né, o capítulo da renovação, depois veio aquele desespero porque não tinha um decreto, ficou quatro meses aí sem decreto, quase cinco meses sem decreto, sem emitir uma isenção. Depois veio o decreto, depois veio a instrução normativa e eu até gravei aqui falando, acabou, acabou esse sofrimento, acabou essa novela, mas não é bem assim, meu querido. Por quê? Por que facilitar se a gente pode dificultar aqui no Brasil, né? A Receita Federal começou a emitir algumas isenções de IPI pra pessoa com deficiência e, de repente, do nada, ela começa a negar tudo. Ela começou a negar tudo, não sei se o estagiário lá avisou, né, os auditores da Receita, assim, ó, tem mais de 45, 46 mil pedidos parados aqui que vocês têm que liberar antes de começar a liberar esse que vocês estão liberando aqui, que tava de trás pra frente. E do nada ela começou a negar. Porém, contudo, entretanto, não é o motivo pra que você fique tão preocupado com essa recusa. Vou colocar na tela aqui uma recusa, uma ligação do porquê ele está recusando de todo mundo, tá? De todo mundo, eles estão recusando, independente de deficiência, independente de qualquer coisa, eles estão recusando pra gente analisar e você entender o porquê eu tô dizendo, não é o motivo pra você se preocupar. Acompanha aqui. E pra você, meu amigo PCD, Inova Isenções é o melhor escritório de isenções do Brasil. Atende o estado de São Paulo e o Brasil inteiro com esse escritório fantástico ali na Lapa, em São Paulo. Você tem tudo o que você precisa. A isenção de PVA, ICMS, PI, rodízio, CNH especial e a possibilidade de comprar o seu carro direto com a Inova. Você tá vendo no showroom que tem carro pra test drive, acessórios, recurso de multa, tudo num lugar só. Inova Isenções, o escritório com mais credibilidade do Brasil. Manda uma mensagem pra eles. Olha só, eu tô com uma tela aqui, né? Ela é uma recusa, uma isenção de PVA de uma pessoa com deficiência que veio negado. E aqui é interessante você perceber o porquê eles negaram, né? Fundamentação e enquadramento legal. De acordo com os requisitos, com requerimento apresentado, constatou-se que o interessado não atendeu os seguintes requisitos legais. Olha só. O pedido estava suspenso, tendo em vista a alteração introduzida pela lei 14.287 de 2021, a nova lei da isenção de IPI. Que foi essa lei que aumentou o teto pra 200 mil reais, acrescentou os deficientes auditivos e mudou um pouco a questão dos deficientes visuais, tá bom? Então, ele que revogou os dispositivos que fundamentavam a análise e introduziu novos critérios, porém com eficácia pendente. Então fala, olha, ele revogou então a lei que existia antes e agora pegou uma nova lei com outros critérios. Na realidade, não tem outros critérios. Na realidade, ele acrescentou algumas deficiências, mas os critérios para as outras continuaram o mesmo, pelo que a gente viu aqui, né? Posteriormente, foram editados os decretos tal e a instrução normativa que a gente já falou pra você. Tendo em vista que os novos critérios e requisitos foram criados, considerando a inviabilidade da reanálise de todos os pedidos e considerando ainda que a suspensão impede a transmissão de novos pedidos, optou-se pelo indeferimento meramente formal do presente pedido de isenção para permitir que o contribuinte possa transmitir um novo pedido, que será apreciado de acordo com as novas regras. Ressalta-se que é altamente recomendável que o contribuinte opte em transmitir um novo pedido e não faça recurso nessa negativa aqui, porque vai demorar e vai continuar sendo negado. Esse é um ponto que você tem que prestar atenção, porque tem como você apresentar um recurso nessa negativa aqui. Então eles já estão deixando claro, não apresente recurso, que a gente vai negar e vai demorar e você vai perder tempo. Faça um novo pedido. Na verdade, na verdade, na verdade, a Receita Federal está dizendo para você que tem muito trabalho para trás, muito, 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 muito. A gente vai perder muito tempo. Então como remudou a regra, que na verdade não mudou, faz de novo o seu pedido de isenção, porque daí a gente pega, você trabalha em uma fila só e não precisa refazer um trabalho que era para ser feito. Concorda, Nelson? Nelson, não, não concordo com esse posicionamento dele, mas, mas, não é para você também ficar desesperado. É só você retransmitir esse pedido de isenção. Muita gente está perguntando para mim, Nelson, e o laudo médico? Já que o modelo do laudo, que era a Nexo 5, agora se chama Nexo Único, mudou, preciso fazer um novo laudo? Até agora não. Eles não disseram isso daqui sobre o novo laudo. Se o seu laudo estiver válido, válido, e você não tem uma deficiência auditiva, nada disso daí, você não precisa, teoricamente, né? Não sei se eles vão negar para o futuro por conta disso daí. Por quê? Nas partes de deficiência física não foi alterado nada. O que foi alterado no laudo, no novo anexo, é que foi acrescentado deficiente auditivo, então quem era deficiente auditivo e não tinha um laudo, agora pode ter. A pessoa que tinha deficiência visual, antigamente ela tinha que enxergar 10%, agora ela pode enxergar 30%, melhorou e mais pessoas vão poder pedir. E o que mudou foi lá no final, que antes precisaria assinatura de mais médicos e agora de um médico só. Mas para quem possui, por exemplo, a deficiência física, o restante está igual. Então não necessita de um novo laudo. Não saia, gente. Não saia gastando dinheiro agora renovando o laudo, pedindo nesse novo modelo, sem a real necessidade. Corre o risco de você gastar dinheiro à toa. A análise da Receita Federal está levando em torno de 3 a 4 dias para sair o resultado quando você entra com um novo pedido. Então não é uma coisa que você precisa, se eu não fizer essa, se eu não renovar o meu laudo, eu vou perder. Não, calma, calma. Tenta do jeito que está, com o laudo que você tem. Se você pagou para o escritório de isenção, é só ele retransmitir. Não precisa pagar tudo de novo, tá bom? Novo entrado, foi negado, ele vai retransmitir. Retransmita e veja o resultado, tá? Essa mensagem é uma mensagem, como eles dizem ali, meramente formal. Eles estão negando só para economizar trabalho que eles iam ter que fazer do que ficou parado. E a gente começa daqui para frente. Zero o que tem atrás, começa daqui para frente. É um problema, porque joga no seu colo e fala, faz de novo, porque a gente não podia fazer. E a gente poderia fazer o que já estava pedido, mas já que a lei, né, diz que eles têm que fazer uma nova análise, eles estão usando esse artifício da lei, o fundamento legal, o artigo 3 da lei 9.784-99, eles estão usando esse artifício para poder dizer, não, a gente não vai analisar o que estava para trás, porque mudou a lei, na verdade não mudou nada, né? Ela acrescentou para deficientes auditivos e é isso aí. Tá negado seu? Não se preocupa. Pega do jeitinho que você fez, faz de novo. Vai mudar para quem é deficiente auditivo, que antes não tinha como fazer o pedido e agora ele tem, ele vai precisar fazer um laudo médico, para essa pessoa que tem a deficiência auditiva, sim, vai precisar. Do restante, vida que segue, jogo que segue e bola para frente. Espero ter ajudado vocês hoje com essa notícia. Eu sou o Nelson Canão do Alto, tchau! 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 Tchau, tchau.